Olá, tudo bem? Aqui é o Ukla. Estamos aqui no PBE hoje para testar e conferir três tipos de itens. Os itens que foram adicionados, os removidos e os que retornaram. Vamos começar vendo os itens dos AD Carries. Tenha em mente que alguns itens atendem mais do que uma classe. Então, às vezes, itens de lutador vão ser interessantes para eles também e vice-versa. A primeira novidade é o item chamado de Terminus. Ele te dá dano físico, velocidade de ataque e, on hit, você passa a aplicar dano mágico. Ou seja, acaba sendo um item um pouco mais interessante para quem gosta desse dano híbrido, principalmente por conta da passiva. Usando esse item, os nossos ataques alternam entre ataques de luz e de escuridão. E cada um desse tipo de ataque dá para a gente uma passiva que vai estacando até o máximo de cinco cargas. As cargas de luz dão para a gente armadura e resistência mágica, deixando a gente basicamente mais tanque. E de escuridão dão penetração de armadura e penetração mágica. Então, se o seu AD Carry já tem algum tipo de dano mágico embutido no kit dele, tipo a Kaiça, ou se você gosta de entrar um pouco mais dentro da TF e precisa de atributos mais defensivos, tipo a Vayne, por exemplo, talvez esse item seja mais interessante para você. E perceba o seguinte, se eu venho aqui na loja e filtro por AD Carry, o único item novo que aparece para mim é esse aí. Então, por conta disso, agora a gente vai para os itens de lutador, mas tem alguns ali que vão te atender também. Nessa categoria, a gente tem a Rex Placa Experimental, que te dá AD, velocidade de ataque, vida e tem algumas passivas bem interessantes. A primeira passiva te dá aceleração de habilidade especificamente para o seu ultimate. E a segunda faz com que toda vez que você ulta, você ganhe ataque speed e velocidade de movimento durante 7 segundos. Agora, normalmente os campeões tem um ultimate com alto tempo de recarga, mas não é o caso do Kog'Maw. O ult dele tem um tempo de recarga de apenas 1.5 segundos, e essa é uma razão por trás também de a gente estar testando os itens com esse campeão. Você pode ver que assim que eu ulto, eu ativo o item, minha velocidade de ataque sobe bastante, e o buff desse item dura muito, hein? 7 segundos é bastante coisa. Então, provavelmente vai ser um item bem interessante para o Kog'Maw. Mas campeões fighters que gostam de velocidade de ataque, como Olaf, ou até mesmo o Viego, que consegue ficar resetando o ultimate dele, também talvez encontre um bom uso nesse item. Na sequência, nós temos um item muito legal, que é o Céu Dividido, ou em inglês, Sundered Sky. Ele te dá AD, vida, aceleração de habilidade, e tem uma passiva que faz com que o seu primeiro ataque contra cada campeão cause dano crítico, e também te recupere um valor de vida que escala com a vida do adversário que está faltando. Então é um item que no final do dia também vai te dar um pouco de sustento. E olha só, por ter feito o item, aparece uma marquinha aqui do lado do campeão inimigo, indicando que o meu primeiro ataque contra ele, ou o meu próximo ataque, vai então ter esse efeito aí, causando esse dano extra. Então como que funciona? Se eu acerto um ataque contra esse campeão aqui, eu causo crítico, e aí eu tenho que esperar 6 segundos para a passiva poder afetar ele novamente, e eu acertar crítico e recuperar minha vida mais uma vez. Só que, se tem diversos campeões do time inimigo perto de mim, e eu fico intercalando o ataque entre eles, basicamente cada ataque, ou cada primeiro ataque contra esses caras aqui, vai sim causar crítico e recuperar minha vida. Então talvez não seja algo muito comum para uma The Carry conseguir fazer, já que a The Carry normalmente está um pouco mais fora da luta, mas para um campeão Fighter, que vai estar lá no meio, isso sim é uma possibilidade. Inclusive tem um campeão no Law que tem a passiva perfeita para casar com esse item, que é o Jarvan. Cada primeiro ataque do Jarvan contra o campeão inimigo, causa um dano extra, e ela tem um tempo de recarga igualzinho o tempo de recarga desse item. Ou seja, a sinergia perfeita. Vamos agora para os campeões tanques, e aqui tem diversas novidades. Vamos começar com esse item aqui, que se chama Trailblazer, e a função dele é te dar velocidade e ir para o seu time também. Então assim que eu faço ele, eu já começo a me movimentar um pouco mais rápido. E você repara que atrás de mim fica tipo essa trilha aí, que parece ser meio mágica. O item me dá vida armadura, um pouco de move speed, e ele tem uma passiva que dá um pouco mais de velocidade de movimento. E aí conforme eu me movimento na minha velocidade máxima, todo mundo que está vindo atrás de mim aqui, que entra nessa área, começa a ganhar 15% da minha velocidade de movimento. Significa que se por exemplo, eu estou jogando com o Ecarim, estou jogando com o Ramos, eu estou jogando com um campeão que já se move rápido, e ganha um buff que me deixa ainda mais rápido, 15% desse move speed vai para todo o meu time que está logo atrás. Então lembra um pouco o item coraça do defunto, mas fornece um pouco mais de utilidade para o seu time. Por conta disso vai acabar caindo mais na mão de campeões tanques, ou campeões suportes do tipo Hakan. A seguir temos o item desespero sem fim. Você repara cara, que a Riot Games deu uma reformulada também, como os itens comunicam o que eles fazem. Então logo abaixo do nome do item, tem ali um resumo de qual o papel dele. Que nesse caso aqui é um item que causa dano e te dá sustenho ao mesmo tempo. Então aqui eu vou te mostrar o que a passiva desse item faz. Eu vou ficar encaixando alto ataque só nesse campeão aqui, o mais para baixo, e você vai perceber que os outros também vão começar a tomar um pouco de dano. Para cada 7 segundos dentro da TF, os campeões que estão perto de mim, eles vão começar a tomar um pouco de dano, e esse dano que eles tomam, 200% dele, ou seja, 2 vezes esse valor, eu recebo como vida. O dano inicialmente é baixo, mas ele escala com 3% da sua vida bônus. Então quanto mais vida você tiver, mais dano você vai causar em área. É como se fosse uma capa de fogo, só que tem esse negocinho aí que te recupera a vida. A seguir temos o item Brilho Oco, ou em inglês, Rollo Radiance. Esse item te dá vida e resistência mágica, e por conta disso ele acaba sendo um pouco mais nichado. Você vai fazer só quando tiver dano mágico no time aniversário. E quando você causa dano, ou quando você toma dano, você começa a causar dano nos caras que estão perto de você. Então um pouco parecido com o item anterior, a diferença é que ele não te dá sustain. E aqui no caso, se eu abato alguém, vou abater um Minion ali atrás, ele vai causar dano, igual eu abati esse aqui, ele causa dano nos que estão perto, certo? Então rola uma explosãozinha. Vamos agora para o item que tem talvez a melhor arte de itens que o LoL já teve, que é o Kyanic Rockerner. Gente, que nome é esse? O item dá um efeito bonito aqui no personagem que fica com esse escudinho. Combinou bem com o Kog'Maw. Depois de 12 segundos sem tomar dano, eu ganhei um escudo mágico, que é o equivalente a 20% da minha vida máxima. Ou seja, quanto mais vida você tiver, mais forte o escudo. E repara nos atributos. Ele te dá 400 de vida e te dá 80 de resistência mágica, que é coisa pra caramba. Então você está jogando com o campeão Tunk, no time inimigo, só tem campeão AP, cara, você fez esse item, acabou. E por conta de ter esse escudo que recarrega, tipo a passiva do Hakann, é um item que tem bastante potencial também para jogos como o Arã. Vamos agora para os campeões que gostam de causar muito dano, muito rápido, dando dano físico. O primeiro se chama Oportunidade. Dá 55 de AD, Letalidade e Velocidade de Movimento. Cara, esse item tem uma passiva bem legal. Depois de 8 segundos fora do combate, eu ganho uma letalidade que escala com o meu nível. Então no começo é 5 e depois vai até 10. Essa passiva serve para você entrar na luta com uma letalidade extra e conseguir causar o máximo de dano. E aí na sequência ela é desativada. Mas, se você conseguir um abate, esse item tem uma outra passiva que vai te dar 150 de velocidade de movimento. Então basicamente esse item te ajuda a entrar na luta, causar o máximo de dano e sair fora dela. Na sequência temos a Ciclo Espada Voltaica. Lembra da Leblanc quando ela estava fazendo a faca de Static e ela carregava a passiva do item mais rápido por conta dos dashes que ela dava? Pois é, esse item atende mais ou menos essa ideia. Ele te dá AD, Letalidade, Aceleração de Habilidade. E quando você der dash ou quando você ficar invisível, ele carrega 75% mais rápido. E aí o seu próximo ataque energizado vai causar 100 de dano extra. E se você for melee, vai causar um slow de 99% durante 0.75 segundos. 99% de lentidão é basicamente como se fosse um enraizamento ou atordoamento onde o cara fica literalmente parado. A diferença é que ele vai poder continuar acalçando as habilidades dele. Agora, para quais campeões isso vai funcionar? Meu amigo, se você é Monochaco, eu tenho certeza que você já está com um sorriso gigante no seu rosto. Esse item é simplesmente perfeito para esse tipo de campeão que consegue chegar invisível, encaixar um auto-ataque e basicamente fazer o cara ficar parado. Aumentando muito, por exemplo, a chance da sua caixa ativar para cima dele. Agora, talvez o item mais maluco que está chegando nessa temporada é esse próximo aqui. Ele se chama Rubris. Te dá AD, Letalidade e Aceleração de Habilidade. E até aí tudo bem. O problema é a passiva. O Rubris tem uma passiva que se chama Ego e toda vez que você pega um abate, você ganha uma estátua sua. Quando eu li isso, eu pensei bom, você vai ganhar um contador que indica basicamente quantas estátuas você tem. E é isso. Mas na verdade não. Eu vou pegar um abate aqui na Soraka para você entender o que eu estou falando. E olha só. Aparece lá na base uma estátua minha com exatamente a pose que eu estava quando eu peguei abate na campeã. E o melhor de tudo é que isso, por enquanto, estaca. O que significa que eu consigo ter diversas estátuas minhas aqui na base. E aí, para que servem elas? Elas basicamente aumentam o seu dano físico. Sempre que você entrar em uma TF e você pegar um abate, pelos próximos 60 segundos, ou seja, um buff que dura pra caramba, você vai ganhar AD equivalente a 10, mais o seu número de torres. Então aqui eu ganharia 12 de AD. Agora, se o seu campeão gosta de letalidade e também gosta de splitar, talvez você queira fazer a nova Hydra. A Hydra Profana. O item te dá AD, letalidade, aceleração de habilidade e tem aquele efeito clássico das Hydras que é causar o dano em área. A diferença é que ela tem uma ativa, que vai causar um dano extra na área e ela causa também dano extra contra alvos que estão abaixo de 30% da vida. Ou seja, se você não ficar exatamente fidado pra sumir com a galera, você pode itemizar isso aí e começar a splitar pra ganhar tempo pro seu time. E esse aqui é o efeito do item. Causa esse dano em área azul. E essa aqui ativa. Vamos agora conferir os itens dos magos. Um dos itens que retornou agora pra nova temporada é a máscara do palhacinho, que quem já joga LOL tem um tempo, com certeza lembra dela. Ela basicamente faz com que você comece a causar mais dano conforme você fica mais tempo na TF. E a gente acabou pulando anteriormente, voltou também o brutalizador, um item que tinha antigamente. Aqui pros magos a gente tem 4 itens novos e um que foi bastante modificado. Vamos começar com esse aqui. O item se chama Malignance. E basicamente tem sinergia com seu ultimate. Ele te dá AP, muita mana e aceleração de habilidade. Por conta dessa quantidade de mana que ele te dá e por conta também de como a passiva dele conversa com o seu ultimate, esse item aqui deve ser um pouco nichado. A primeira passiva dele dá 20 de aceleração de habilidade pro seu ultimate. E a outra passiva faz o seguinte. Quando você causa dano com o seu ultimate, ele deixa a área embaixo dele queimando e removendo a resistência mágica de quem for atingido. Mas é só quando você causa dano, certo? Seu do ult aqui no nada, ela não funciona. Agora seu do ult aqui pega nesse bonequinho, aí sim fica essa área meio vermelhinha. E aqui estão os valores, não é muita coisa, mas escala com seu AP e a remoção de resistência mágica escala com o nível do seu boneco. A seguir temos o Storm Surge, um item pra você dar Snowball. Ele te dá bastante AP, penetração mágica e velocidade de movimento. Por enquanto os atributos estão muito bons. Vamos ver a passiva. Se você causar 35% da vida máxima do alvo dentro de 2.5 segundos, ou seja, tem que causar bastante dano bem rápido, você ganha 25% de move speed e aplica um status no inimigo. Esse status basicamente faz com que o cara, depois de um tempo, tome um relâmpago na cabeça. E a animação é bem legal. Vamos ver se funciona contra vários alvos ao mesmo tempo. Pega em um cara só. E agora a gente confere o Caster Companion. Ele te dá AP, bastante mana, mais uma vez, e aceleração de habilidade. E aí basicamente a cada 3 segundos você ganha uma carga que aparece aqui no nosso inventário. E quando você causa dano, ele gasta as cargas. É como se fosse um Echo de Luden, que consegue causar dano em área, mas se você acertar um alvo que está isolado, essas cargas todas são gastas no mesmo cara. Então por conta disso eu diria que é uma versão melhorada do Luden, que inclusive, o Luden não vai existir mais. Então, se você está com cargas e você acerta um cara, ele causa dano na galera que está perto. E se o cara estiver sozinho, ele vai repetir essas cargas no mesmo alvo. E aí como sempre no LoL tem vários itens que são assim, esses danos repetidos que o cara toma, vão ser um pouco reduzidos. E aí temos também a Chama Sombria, que quase que virou outro item. O item agora está dando 120 de poder e habilidade, 12 de penetração mágica, ou seja, atributos muito bons. E tem uma passiva que faz com que o seu dano mágico e dano verdadeiro cause dano crítico se o adversário estiver com 35% da vida ou menos. Agora, antes de você sair soltando o Rojão, o dano crítico que a gente está falando aqui não é o dano crítico que a gente está acostumado no LoL. No LoL, normalmente, quando você causa crítico com alto ataque, você causa um aumento de 75% do seu dano. Aqui no caso, vai aumentar em apenas 20%. Então vamos lá, vou causar um pouco de dano aqui. E vou dar o Ultimate. E agora o Q novamente. E você vê que está saindo um crítico ali, né? Teve um crítico aqui, ó. Ó, o crítico foi de 257, né? O dano aumentado no total. Vamos agora para os itens de suporte. E eu deixei eles por último justamente porque eu acredito que eles foram os mais impactados pelas mudanças na itemização. Para começar, jogando suporte agora, todo mundo vai comprar esse mesmo item aqui. dá para a gente regeneração de vida, mana e vida. Além de dar uma missão para a gente que depois que a gente completa ela, o item melhora um pouco e a gente tem acesso às wards. Anteriormente, a gente tinha dois tipos de item. Um, que você conseguia executar os minions e aí ia ouro para você e para o seu aliado. E outro, que dava ouro para a gente quando a gente encaixava dano no campeão inimigo e tinha um aliado perto da gente. Agora, esse item sozinho faz as duas coisas. Aqui, eu já acumulei 500 de ouro e o item evoluiu para a primeira forma, que é essa aqui. Depois de acumular 1.000, eu consigo dar upgrade nele. Então, juntei 1.000 de ouro e agora, mesmo na lane phase, eu consigo trocar de item. Aparecem essas opções aqui para mim. E quando eu passo o mouse, ela me mostra qual item que esse aí vai virar. E só aqui, a gente tem 5 itens novos para a posição de suporte. Esse primeiro aqui, oposição celestial, é um item que normalmente a gente vai fazer para campeões que jogam lá na frente. Ele tem uma passiva um pouco parecida com a coroa da rainha despedaçada, que inclusive também foi removida do jogo. Ele dá um escudo para a gente que reduz em 40% se a gente for melee ou 25% se a gente for ranged, o dano que está vindo do adversário. E depois ele estoura, causando lentidão em todo mundo que está perto. Na sequência, temos o tecedor de sonhos ou fazedor de sonhos. Todos eles dão os mesmos atributos, tá gente? O que muda só é a passiva. Esse item basicamente gera bolhas de sonho para o nosso campeão, que são do tipo azul ou roxa, e cada uma tem os seus benefícios. É um item feito para suportes do tipo encantador. Então, se você curar um campeão ou colocar um escudo nele, você vai reduzir em 140 o próximo dano que ele tomaria. E isso é um valor base, o que significa que no começo do jogo é muito forte. E se você gastar uma bolha roxa, o próximo auto-ataque do campeão que você deu cura ou escudo vai causar 90 de dano mágico extra. Temos também esse item muito doido, que aparentemente parece um dos mais fracos, tá? Causar dano contra um campeão causa uma explosão no local, para ele e nos campeões que estão próximos, de 50 de dano mais 3% da vida máxima. Ou seja, é um valor que escala com a duração da partida. Então, talvez esse item, lá para o mid-game, late-game, tenha mais valor do que os outros. Talvez. Temos também o Trenó de Solstício. Ele tem uma passiva que tem um tempo de recarga de 20 segundos, ou seja, é uma passiva poderosa. Depois que você casa slow ou imobiliza um campeão inimigo, você restaura 120 de vida e ganha 90 de move speed para você e para um aliado que está perto. Então, na mão de campeões, como na Altos, alistar, isso aí pode ter bastante valor, principalmente se você completar sua quest cedo no jogo e conseguir usar ela durante a lane phase. E aqui temos, talvez, o mais interessante de todos, que é um item feito para suportes fighters. Depois de usar uma habilidade, seu próximo auto-ataque é melhorado e causa um dano extra. Além também de expor as fraquezas do alvo, fazendo com que ele tome dano aumentado de todas as fontes. Então, isso aí lembra um pouquinho o efeito da runa pressione o ataque. E você pode imaginar o quão forte isso não vai ser, por exemplo, na mão de uma cena, que já é chato de enfrentar por conta do alcance dela. Agora vai causar bem mais dano. Testando a passiva dos itens, esse aqui é a oposição celestial. A gente já sai da base com esse escudo aqui. Olha só que maneiro. Esse aqui é o item que faz as bolinhas, né? E tem duas, então, em torno da gente. Eu vou colocar um aliado do nosso lado aqui e vou colocar um escudo nele. E gastou as duas bolhas. Relendo a descrição do item, parece que as duas bolhas são geradas ao mesmo tempo e elas são sempre gastas juntas também. Temos aqui, então, o Trenó de Solstício. Vou dar um ult no cara aqui, totalmente com 325 de velocidade de movimento. E foi pra 400 e pouco, assim como também buffou o meu aliado aqui que tá do meu lado. E esse aqui é o item que eu falei que talvez tivesse a passiva mais fraca, certo? Zack, Zack. A gente usa uma habilidade. Nossa, cara! A área é muito grande, hein? E basicamente, não tem tempo de recarga, certo? Então, retira o que disse. Isso aqui parece muito forte. E aqui o item dos lutadores, que eu também acho que tá forte demais, principalmente, porque o tempo de recarga dessa passiva é de apenas 1.5 segundos, cara. Olha o meu dano aí. Casou 142 a mais. E o cara tá marcado que ele vai tomar dano aumentado. E aí, fora os itens de suporte que vou evoluindo, a gente tem algumas opções novas pra comprar também. Esse aqui é o núcleo do alvorecer ou alguma coisa do tipo. Ele vai dar poder de habilidade, aceleração e mana regen, bastante mana regen, certo? E isso tem relação com a passiva do item. Pra cada 100% de mana regen base que você tiver, você ganha 5 de poder de habilidade e 3 de força do escudo. É, no mínimo, um escalanamento muito doido. Além também de reduzir o tempo de recarga dos nossos feitiços de invocador. Gente, a pessoa que pensou nesse item tava sob o efeito de alguma coisa. E a gente tem também esse item que eu não sei se é pro mid ou pra campeões magos na botlane. Talvez seja pros dois. Ele se chama Crypt Bloom, te dá poder de habilidade, penetração mágica, aceleração de habilidade. E ele tem uma passiva que sempre que você pega um abate ou assistência, ele dá uma nova de cura pro seu time. Pra quem não sabe, nova é basicamente um círculo aqui que vai crescendo em torno de você. E isso aí é um valor de 50 fixo mais 50% do seu poder de habilidade. Vamos ver se a Soraka colabora pra gente testar a passiva desse item. Vem aqui, Sorakinho, vem. Olha o tamanho dessa área, cara. É gigantesca, certo? Inicialmente, eu tinha certeza que isso era pra posição de suporte, mas por conta dele fornecer 30% de penetração mágica, que é algo que os caras que estão jogando no mid tem bastante interesse, pelo menos lá no mid e late game, eu me pergunto se realmente não vai acabar aparecendo aqui no mid também. Agora, por conta dessa área ser do jeito que é desse tamanho, o item tem um tempo de recarga bem alto de 60 segundos. Dito isso, vamos aos itens que foram removidos. Pros magos, foi a Coroa Despedaçada, Glace Eterno, Colhedor Noturno, Abraço Demoníaco e Luden. Pros campeões de AD Burst Damage, a gente teve a Drakhtar e a Garra do Espreitador. Pros tanques, os seguintes itens foram de base, Turbo Quimiotanque, Virtude Radiante, Proteção Imutável e Placa Gargolítica. Pro suporte, foi embora o Putrificador Quintec e pros ADCs, a Força do Vendaval. Graças a Deus. Já pros lutadores, foi embora o Ruptor Divino, o Hemodrenário e por conta disso, foi embora também o Chicote Ferrifarpo e foi também a Alvorada de Pratânia, se é que você sabia qual item era esse. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva. Valeu, tchau!